Bom, boa noite para todo o pessoal. Eu acho que eu tenho um duplo mérito aqui. Eu sou provavelmente mais gêmeo que vem de mais longe. Eu vim de Porto Alegre para participar nesse evento. Eu acho que realmente é um evento, acho que esse livro é um marco na história da nossa cultura, na história da relação entre comunidades. Deixa eu explicar um pouquinho a minha participação. Eu sou de Porto Alegre, sou descendente de um migrante judeu, nosso pai de Rio de Janeiro, da Rússia. Eu me criei num bairro judaico de Porto Alegre, que é o bairro Pompi. É o equivalente porto-alegrense do Bom Betir, do Lower East Side, do Piquem. É uma comunidade muito unida com uma vida muito intensa, e eu me criei ouvindo as histórias de imigrantes, que os meus pais, os vizinhos, os parentes contaram. Muito cedo, então, a temática judaica se fez presente na literatura. Não é uma temática exclusiva, mas é uma temática importante, a qual eu sou ligado visceralmente. e os livros que eu escrevi chamam-se Os Voluntários. Os Voluntários é uma alusão a uma rua de Porto Alegre, é a rua Voluntários da Paz. Nós também temos a rua Voluntários da Paz. Essa rua é uma rua de comércio. Quando eu era criança, uma rua de pequeno comércio. E esse comércio, as lojas eram ou de judeus, ou de descendentes de águas, de bandeses, sírios. E eles conviviam de uma forma absolutamente maravilhosa. Uma coisa impressionante, assim, como essa gente era unida, como eles se davam uns para os outros. E isso me deu uma ideia de escrever um romance, que é a história de um logista, de dois logistas, um judeu e outro palestino. Esse palestino adoece, um homem jovem, e ele tem uma doença grávida, ele vai morrer. Ele tem um último desejo. Ele quer morrer em Jerusalém. Então, esse comércio de judeu, vai fazer isso, vai levar o amigo para morrer em Jerusalém. Então, ele tem uma aventura, eles pretam um barco, quer dizer, uma história toda. Mas eu me lembro, assim, da repercussão desse livro, que foi muito grande lá em Porto Alegre. Mas essa ideia dos primos, acho que é uma ideia que amplia muito essa temática. quando me disseram que o título ia ser primos, eu, inevitavelmente, me lembrei de um incidente que eu vivi em Brasília, há uns anos atrás. Era governador do Cristóvão Duarte, e eu fui convidado para abrir um ciclo de palestras, provavelmente pela Secretaria de Cultura de Brasília, cujo titular, na época, era o Silvio Temer. Então, eu fui para Brasília, dei a palestra, e depois da palestra, o pessoal no guarda disse, bom, agora nós vamos jantar. Eu disse, mas antes de jantar, eu tenho um compromisso, tu vai me acompanhar. O compromisso era o seguinte, naquela noite, estava sendo inaugurada a ligação da autoridade palestina em Brasília. Tinha uma casa, na área, tem aquela área diplomática, lá em Brasília, tinha uma mulher na casa e tal. Eu disse, olha, o pessoal mesmo é um, eu sou amigo dele há muitos anos. Mas eu não fui convidado, ele disse, mas tu é meu convidado, tu vai comigo. Então, vamos, chegamos lá. Era uma casa grande, quando nós chegamos, já tinha algumas dezenas de pessoas reunidas, ele entrou, eu do lado dele, e ele saudou as pessoas que estavam ali, disse, eu estou trazendo aqui um convidado, é o Massiles Client, de Porto Alegre, um escritor que recorre à temática judaica. Posso fazer um silêncio? Que vocês podem imaginar. Mas aí, o chefe da alegação palestina me olhou, estava começando a falar português, e disse, primo, e me deu um abraço. eu não me lembro de ter sido abraçado com o meu filho. A partir daí, foi uma festa, como vocês podem imaginar. Então, eu acho que esse título dá sorte. Realmente, primos ou primos, como foi mencionado, dá sorte. Bom, a história que eu vou ler para vocês, que, infelizmente, é uma história curta, é uma história ligada ao Bolquim, às minhas memórias do Bolquim. E fala sobre uma coisa que, para a minha geração, foi, talvez, uma vivência, ainda que indireta, mas muito dolorosa, que é a vivência do Holocausto. Eu era menino quando teve a Segunda Guerra Mundial, e a gente não sabia o que tinha se passado na Europa, só aos poucos, e levou anos, você sabe disso, para que a gente fosse descobrindo a magnitude do desastre, do genocídio que havia ocorrendo. A minha família perdeu muita gente, mas, e eles falavam sobre isso, mas nunca na presença dos filhos. procuravam nos culpar dessa dor que era para eles o Holocausto.